Fala galera! Olha só que bacana, você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E olha só o que a gente vai estudar hoje. Sobre a atividade elétrica do coração. Isso mesmo, você tem que ter uma atividade elétrica, senão o coração não contrai. É a falta dessa contração, dessa atividade elétrica de forma ordenada, de que o paciente evolui para usar marca passo. Bom, prazer, sou José Góes e queria te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, para você clicar no sininho, que todo dia a gente está subindo um vídeo muito massa para você sobre saúde, sobre anatomia raiz. E não são todas as pessoas aqui que estão inscritas que são notificadas pelo YouTube. Então, se você clica no sininho, você vai ser notificado. Gente, vamos lá, vamos cair aqui para dentro aqui e vamos entender um pouquinho sobre a atividade elétrica do coração. Olha só. Isso inclui, gente, todos, ou seja, todos os processos envolvidos na atividade elétrica para a contração do coração. Então, para que o coração tenha contração, é necessário que tenha atividade elétrica. E olha só. O estímulo para a contração do músculo cardíaco é gerado pelas células marca passos independentes de suprimento nervoso. Ou seja, a gente tem células específicas, essas células específicas, independente de algum suprimento nervoso, está certo? Elas vão funcionar. Se elas não funcionar, a gente morre. É claro, gente, que só tem contração também porque você tem um componente neural envolvido. Se você não tem, está certo? Tudo vai dar problema. Então, olha só. Esse sistema de atividade elétrica do coração, eu trouxe esse quadrozinho aqui, para que a gente pudesse observar bem direitinho como é que funciona. Então, aqui a gente tem o sistema de condução do coração de forma bem exemplificada. Nesse número 1, bem aqui, gente, nós temos o nó sinoatrial. Tá certo? Então, olha só. E aqui embaixo, nós temos o nó atrioventricular. Esse nó sinoatrial, ele fica aqui em cima. Gente, olha só. Olha só onde é que ele fica. Ele fica pertinho aqui do ventrículo. Aliás, do atrio direito, pertinho da horta, por aí vai. Então, olha só como é que funciona. Primeiramente, nós temos o nó sinoatrial que despolariza nessa situação. Quando esse nó sinoatrial despolariza, aí o estímulo começa a ser conduzido, vem aqui para o atrio direito e logo depois vem para o atrio esquerdo. Essa passagem aqui para o atrio direito, olha só aqui. A atividade elétrica vai rapidamente para o nó atrioventricular pelas vias internodais. Então, aqui, nós temos as vias internodais que estão aqui elas, olha. São essas vias aqui, tá vendo? Que legal. Então, assim que você tem a despolarização do nó sinoatrial, atividade elétrica, rapidamente vai para o nó atrioventricular. E quando ele vai para o nó atrioventricular, você já tem aqui esse processo de despolarização e de começo de contração de todos os atos. Aqui, nesse momento, já estamos aqui no esquema 3, tá? Vê só. Aqui, gente, nós temos uma despolarização que espalha mais lentamente através do atrio, tá? A condução atrasa através do nó atrioventricular. Aí, em seguida, você tem aqui o número 4. Nesse número 4, você tem a despolarização, move-se rapidamente pelo sistema de condução ventricular para o ápice do coração. Então, daqui, tá certo? Você vem aqui, olha, para essa região aqui, olha, do sistema de condução ventricular e que vai logo para o ápice do coração. E nesse momento, caminhamos aqui para a despolarização de todos os ventrículos, olha, nessa situação número 5. Então, aqui, olha, uma onda de despolarização se espalha para cima a partir do ápice do coração. Então, daqui, gente, veio aqui para, desceu, daqui, olha, ele vai para todo o ventrículo, gente. E depois se inicia um novo ciclo cardíaco, tá? E aqui é a sequência da despolarização da atividade elétrica do coração. Gente, quando você faz um eletrocardiograma, tá? Então, você está vendo exatamente onde é que pode ter um problemazinho desse. É muito legal, gente. Eletrocardiograma é muito massa mesmo. Então, gente, olha só. A ritmicidade própria do coração, assim como o sincronismo na contração de suas câmeras, é feita graças a um sistema condutor e excitatório presente no tecido cardíaco. Então, no tecido cardíaco, vou voltar aqui, olha, a gente viu que tem todo o sistema de condução. Então, começa aqui no nó sinatrial, no nó sinatrial vai para o ápice do ápice do coração para depois o estímulo, ele caminhar de forma ascendente para todo o coração. Então, olha só. É feito graças a esse sistema condutor. Se não houvesse esse sistema condutor, certeza absoluta também ia ter problema. E aí, gente, aqui, ó, nós temos aqui um outro resumo, tá? Desse sistema condutor do coração, tá? Então, lembrando, nós temos aqui o sistema do nó sinusal. Esse nó sinusal pode ser chamado, é o nó sinatrial, tá? Nó sinatrial também pode ser chamado de nó sinusal. Daqui você tem um trato internodal que vai levar aqui para o nó atroventricular. Do nó atroventricular você tem aqui um ramo de condução do lado esquerdo e um ramo de condução do lado direito, levando para o ápice do coração e daquilo é distribuído para todo o ventrículo, tá certo? Muito legal, gente. Show de bola, né? Bacana, né? Olha só. Esse sistema é formado por fibras auto-excitáveis. Então, assim, que se distribui de forma organizada pela massa muscular do coração. Gente, fala para mim, pô, a parada é perfeita ou não é? Eu vou até beber água porque é muito lindo, gente. Galera, é muito lindo como a coisa funciona, né? É muito lindo mesmo. Você vê como tudo é perfeito, tudo funciona de acordo com como Deus criou a gente. Se você não acredita nisso, tá? Eu acredito que Deus, ele lapidou, ele ajustou, ele desenhou tudo bonitinho. Então, gente, olha só. Aqui, de novo, só mais um resumo, tá? Para a gente ver o mais do mesmo, tá? Então, lembrando, nó sinusal, vou trocar aqui pelo pretinho para ficar melhor. Você tem aqui o nó sinusal, o sino atrial. Daqui você tem a descida aqui para o nó atrioventricular. O nó atrioventricular vem aqui pelos ramos esquerdo e pelo ramo direito. E daqui, quando chega no ápice, tá? Ele é redistribuído para todo o ventrículo. Show? Galera, isso aqui é a atividade elétrica do coração. Se você não entendeu, volta esse vídeo, tá? Eu acho que ele está bem bacana. Eu acho que é difícil você não ter entendido. Tá? Volto de novo. Qualquer coisa me pergunta que eu vou ter o maior prazer de te responder. Show, gente? Ora é isso, tá, galera? Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de apertar o sininho, não deixe de compartilhar nossos vídeos. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que gostaria de estar assistindo e que, às vezes, o YouTube não entrega, sei lá, por algum motivo, tá certo? Vai lá, compartilha, coloca nos teus grupos que eu vou ficar muito feliz, tá? Eu estou ajudando você em gravar esse vídeo e você pode ajudar outras pessoas jogando ele para os teus grupos. Cheiro no coração, Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.